E aí galerinha, eu sou o Fábio Tavosa e hoje nós vamos aprender tudo como usar o saco de pancada como treinar com o saco de pancada, como treinar com o saco de pancada em casa, beleza? E vamos lá! Bom, beleza? Bom, galera, vai ser assim ó, vamos fazer 10 rounds e 3 minutos, beleza? Bota 1 minuto para descanso, vamos fazer 30 minutos de treino, vamos lá? A primeira sequência, bom para treinar em casa 4 do diabo direto, cruzado 1, 2, 3, 4, cruzado Movimento, 1, 2, 3, 4, pulga 1, 2, 3, 4, cruzado 4 do diabo direto, cruzado 3 minutos, beleza? Vamos lá? E vamos lá galera, para o saco de pancada, mais 3 minutos A segunda sequência é 4 do diabo direto, cruzado Aí vamos dar hook, hook na barriga Movimento, 1, 2, 3, 4, cruzado em cima 1, 2, embaixo Movimento, 1, 2, 3, 4, pulga 1, 2, 3, 4, pulga Na barriga Vamos lá, mais 3 minutinhos Movimento, 1, 2, 3, 4, pulga 1, 2, 3, 4, pulga Na barriga Para a terceira sequência E uma dica, sempre é bom usar luva e bandagem Para treinar no saco de pancada, beleza? Vamos lá? Vamos fazer agora, double jab E cruzado com a direita E cruzado com a esquerda 1, 2, 3, 4 Movimento, 1, 2, 3, 4 Movimento, 1, 2, 3, 4 Movimento E vamos lá, 3 minutos Quarta sequência aí no nosso treino de saco de pancada Vamos dar hook na barriga Que é o cruzado E cruzado em cima e cruzado com a direita 3 cruzado 1, 2, 3 Movimento, 1, 2, 3 Movimento, 1, 2, 3 Movimento 1, 2, 3 Movimento E vamos lá, mais 3 minutinhos com essa sequência Bom, galerinha, vamos para a quinta sequência Fica comigo até o final desse vídeo Que eu vou ensinar tudo como treinar com saco de pancada, beleza? Vamos lá Quinta sequência Direto primeiro agora Vamos começar com o direto Up, up, cruzado 1, 2, 3, 4 Movimento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Direto primeiro Upper, upper Cruzado com a esquerda, beleza? Mais 3 minutinhos Vamos lá Para a sexta sequência do nosso treino de boxe, galera Primeiro eu vou dar o cruzado com a direita E vou pendular e vou dar cruzado e cruzado Então é cruzado, pendulou, cruzado e cruzado Cruzado, pendulou, cruzado e cruzado Cruzado, pendulou, cruzado e cruzado Vamos lá, mais 3 minutinhos Vamos lá, galera Continuando nossa aula de boxe Double jab Eu vou dar o cruzado e cruzado com a direita 1, 2, 3, 4 Double jab Cruzado, cruzado Vamos lá, mais 3 minutinhos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oitava sequência, galera Como nós treinar aqui com o nosso saco de pancada Vamos lá Vamos dar double jab Cruzado com a direita A pé cruzado 1, 2, double jab Cruzado A pé cruzado Double jab, cruzado A pé cruzado Vamos lá, mais 3 minutinhos Com vocês, vamos Essa nona sequência, galera Agora vamos trabalhar o jab direto 4 Movimentou Stop 1, 2, 3, 4 Movimentou Aí parou 1, 2, 3, 4 Movimentou Parou Mais 3 minutinhos, beleza? Vamos lá Vamos para a nossa décima sequência, galera Olha aí, cruzado com a esquerda Vou pendular para a esquerda Vou dar cruzado, cruzado Pendulei Cruzado, cruzado Movimentei Cruzado com a esquerda Pendulei Cruzado, cruzado Pendulei Cruzado, cruzado Cruzado com a esquerda Pendulei Cruzado, cruzado Pendulei Cruzado, cruzado Mais 3 minutinhos, galera Vamos lá E é isso aí, galera 10 combos para você treinar em casa Treine bastante Se aprimore Puxa E é isso aí E é isso aí E é isso aí